Tempestade em Olinda, chuvaral, é o chuvaral em Olinda, fechou o tempo, tome água, água Tempestade em Olinda, chuvaral, fechou o tempo, muita água Deus abriu a porta pra você passar, abriu até que caia no meio do mar Sim, olha o chuvaral, chuvaral em Olinda Muita água, chuva forte Dia 9 de abril Chuva forte Chuva muito forte Olinda Fui